A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu soco no tabu cê, tem tua bucê, dá seu cá no meu pau Eu soco no tabu cê, tem tua bucê, dá seu cá no meu pau Eu soco no tabu cê, tem tua bucê, dá seu cá no meu pau Eu sou calutão, você tem tua buceta soca no meu pau Clima natural, ponte tropical Eu sou calutão, você tem tua buceta soca no meu pau Eu sou calutão, você tem tua buceta soca no meu pau Eita novinha, a boca nervosa Eita novinha, a boca nervosa Se a joelha e mama agora, agora, agora 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 Eita novinha, a boca nervosa Eita novinha, a boca nervosa Se ajoelho mama agora, agora, agora Se ajoelho mama agora, agora, agora A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu soco a luta, você tem tua voceta, soca no meu pau Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu soco a luta, você tem tua voceta, soca no meu pau Eita novinha, a boca nervosa Eita novinha, a boca nervosa Se ajoelhe e mama agora, agora, agora Eita novinha, a boca nervosa Eita novinha, a boca nervosa Se ajoelhe e mama agora, agora, agora 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 Ei pagabundo, cê acha que cê é bom? Eu cê é pagão, cê acha que cê é paul? Oi é nóis, caralho Hoje eu vou lançar um bato 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 Naycer, filho, jay, danilinho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado!